Oi, boa noite. Agora eu vou ensinar como baixar os aplicativos pagos de graça no Android. Vocês vão no site do m.aptoid.com e cliquem aqui, instalar Aptoid. Deixa fazer o download, o download não é muito grande não. Deixa fazer o download e instala o aplicativo do Aptoid. E depois de instalar ele vai estar bem aqui, Aptoid. Aí você procura o nome do jogo que você quer aqui. Vamos baixar, por exemplo, Where is me Perry? Where is me water? Aí você pode procurar em outras lojas que não estão na sua loja aqui. Que não estão na sua loja, você pode procurar em outras. Quando está na sua loja você dá um toque. Quer baixar o aplicativo? Não precisa, porque a internet aqui está longe, o sinal do Wi-Fi, eu estou um pouco longe do Wi-Fi. Toque instalar. Deixa fazer o download e depois instala. Todos os aplicativos que você queira baixar e você não paga nada. Todos são de graça no Aptoid. Vamos botar aí uns 98% dos aplicativos do Google Play tem no Aptoid. Quase todos, 98% a 99% tem. Pode ter certeza. Aí você baixa os aplicativos pagos de graça, o Aptoid. É muito bom o Aptoid. É muito bom mesmo. Qualquer aplicativo que está pago no Google Play, bota de graça. De 98% a 99% tem da Google Play pagos, tem no Aptoid. Você não vai gastar mais dinheiro com o aplicativo. Todos de graça.